É, rapaziada, o São Caetano, um time de tradição, um time grande, mas infelizmente tem mais um rebaixamento aí na sua história, rapaziada. Infelizmente, São Caetano, que no início do século já foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, e hoje em dia, amarga, mais um rebaixamento aí na sua história, foi rebaixado aí para a Série A4 do Campeonato Paulista, rapaziada. Infelizmente, é aí que fase do São Caetano, São Caetano aí que é um grande time aí de São Paulo, infelizmente mais um rebaixamento aí na sua história. Sabemos que para sair agora dessa situação é muito difícil, porque além de não ter nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, São Caetano agora está na quarta divisão do Campeonato Paulista, que fase aí do azulão.